Meu amor, eu ando louco por ti, desde o dia em que te vi. Eu sou o louco mais louco, mais louco de amor por ti. Eu sou o louco mais louco, mas louco de amor por ti. O teu rosto lhe me vejo com as feições divinais. São para mim o espelho, onde eu me vejo. São para mim o espelho, onde eu me vejo. E tanto é ser, tanto é ser, tanto é ser. Canto meu, dá a liberdade. Meu amor, mata-me assim. Com os teus vejo lá, meu amor, mata-me assim. Com os teus vejo lá, minha alma tá. E esse beijo, esse beijo é enfeitiçado. E a noite canta melhor, o poema do meu fado. E a noite canta melhor, o poema do meu fado. E a noite canta melhor, o poema do meu fadeto. O poema do meu fado. E o poema do meu fado. E a noite canta melhor, o poema do meu fado. Em feitiça, e à noite cantei-me, o poema do meu fardo, e à noite cantei-me, o poema do meu fardo.